Amantes do ciclismo de Cajazeiras e de vários municípios sertanejos estiveram percorrendo várias ruas da cidade, na manhã deste domingo 13, no terceiro ecopedal, promovido pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal, com o apoio do Batalhão do Corpo de Bombeiros, Superintendência de Trânsito e do próprio movimento ciclístico. Antes do passeio, os participantes se reuniram num café da manhã, na sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, e depois retornaram ao local para um momento de lazer e entretenimento, animado pelo grupo musical Tiquinho Pancadão, onde também houve distribuição de brindes. Na sua terceira edição, o evento já faz parte do calendário comemorativo ao aniversário de Cajazeiras e reúne esporte, turismo, lazer e paixão pelo ciclismo, movimentando um grande número de participantes. É isso aí, terceiro ecopedal, 160 anos de Cajazeiras, já estamos aqui com o secretário de Esporte de Cajazeiras, aonde vai falar um pouco já dessa tradição, que já é o terceiro ano consecutivo e a Secretaria de Esporte sempre presente com os ciclistas. Secretário, sua avaliação, a importância de manter esse esporte, que é o esporte que mais cresce em Cajazeiras, que é o ciclismo. Bom dia, o Gleito, bom dia, o Elton, bom dia a todos que fazem a TV Sertão da Paraíba. É isso aí, o Gleito, muito importante esse grande evento aí na nossa cidade de Cajazeiras, evento esse realizado pela Secretaria de Juventude e Esporte e Lazer, com total apoio do nosso excelentíssimo prefeito, doutor José Aldemir. Então, esse terceiro ecopedal aí, muito importante, porque o esporte é vida, o esporte é saúde. É, todo CVI, um café da manhã aí, vamos ter sorteio de brinde, na chegada vai ter show ao vivo, com um tiquinho, um pancadão, vai ter aquele famoso munguzá, né, da nossa região. Então, é isso aí, a Prefeitura Municipal incentivando, vai ser, vão ser 28 quilômetros, vão ser percorridos pelos atletas, vão dar uma volta na cidade, depois pegar o setor leste da cidade em busca do sítio Catolé, aquela região ali do sítio Catolé, sítio Pós, então, é, a Prefeitura sempre incentivando, incentivando, parabenizar também Cajazeiras pelos 660 anos, já começamos aí com esse grande evento, que é esse terceiro ecopedal, agradecer a todos que nos ajudaram, agradecer o companheiro Juscelino Félix aí, que esteve dando total apoio, total ajuda, a gente que faz a secretaria, todos os ciclistas que aqui, desde 5 horas da manhã, já se encontram aqui na Associação Atlética Banco do Brasil, agradecer ao presidente Amanso da ABB por ceder esse espaço, por sempre ter essa parceria entre Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte e a ABB de Cajazeiras, isso aí, esporte é vida, esporte é saúde, daqui a pouquinho, depois do lanche, vamos pedalar, vamos cada um pegar as suas barques e vamos dar uma volta na cidade, em seguida já pegar a zona rural de Cajazeiras. Finaliza novamente na ABB? Com certeza, finaliza na ABB, aproximadamente 9h30 para 10h, estão retornando, onde vamos ter sorteio de vários brindes também, você vê aí uma bicicleta aí doada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, outros brindes doados por Adalberto Motopessa, por Magnus Bach, por todos aqueles que têm suas empresas voltadas para o ciclismo de nossa cidade, todos eles que a gente bateu a porta, fizeram a doação de algum brinde para a gente fazer sorteio, que isso é que é importante, a integração do comércio junto com o setor público, isso aí, só quem ganha o ciclista de nossa cidade, só quem ganha são todos os adeptos do esporte de nossa cidade, então me sinto feliz, Uglês, mais um evento realizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, tendo a minha pessoa à frente, toda a minha equipe aqui presente, que eu quero agradecer a um por um de cada secretaria aqui, da Secretaria de Esporte que esteve aqui desde 4h da manhã, que nós estamos aqui trabalhando, organizando, ornamentando toda a questão do lanche, então isso é importante, a Secretaria trabalha unida, nossa equipe é uma equipe pequena, mas unida, aguerrida, então eu só tenho que agradecer a todos, Uglês, e vamos encerrar aqui com vários sorteios, e depois show a vivo com o Tiquim Pancadão. Nós estamos aqui com o Alain, ele que é professor de Educação Física, representando aqui a cidade de Serra Grande, Alain, a sua avaliação e a importância desse esporte, que é praticado pelo terceiro ecopedal, 160 anos de Cajazeiras, quer dizer, e a sua cidade sendo aqui representada por várias equipes do ecopedal. Bom dia a todos, o esporte, o ciclismo, ele é muito importante para a saúde, para o bem-estar físico e mental, e eu aconselho a todo mundo a experimentar esse tipo de modalidade, né, porque além da resenha, de conversar, brincar, dar risada com os colegas durante o pedal, a gente sente um bem-estar físico muito bom. E a gente veio ontem de Serra Grande, 64 quilômetros pedalando para cá, e vamos voltar hoje pedalando, com fé em Deus também. Você falou uma coisa importante, além de praticar o esporte, conhece também pessoas novas. Isso, a gente já tem amizade com o pessoal do Mauriti, Ceará, São Zé de Piranha, São Zé de Cayane, Itaporanga, todas as equipes, eles sempre se reúnem em torno desses eventos e prestigiam, traz as equipes, vem a família, vem criança, é muito bom, viu? Eu aconselho, recomendo. A sua mensagem como professor da Educação Física para aquela pessoa que não pratica esporte nenhum, quer dizer, sedentário, andar de bicicleta já é um esporte. Com certeza. Eu aconselho a partir do momento que você sai do sofá, deixa o conforto da sua casa, comece aos poucos, né, poucos quilômetros, roupa confortável, né, tenta os horários mais frios, ou de manhã cedo, ou no final da tarde, são os melhores horários para praticar atividade física. Todo começo é difícil, a fase de adaptação, mas depois que a gente passa duas, três semanas tentando, o corpo se acostuma e fica uma fera também. Bom dia, bom dia a todos da TV Sertão, da Paraíba. A E-Cetrans, sim, ela faz esse papel de organização, acompanhamento, todos os eventos da nossa cidade, público ou privado, a E-Cetrans, determinada pelo nosso prefeito, Zé Aldemir, e o nosso superintendente, Zé Filho, faz questão que a gente esteja presente, chegue bem antecipado, para perceber as necessidades de cada evento. Então, a gente fazemos também com muito prazer, com muita dedicação. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos três eventos. Se inicia no pedal, está acontecendo um evento no Chamegão, e hoje também é dia três, dia de Nossa Senhora, e temos um evento da Igreja Nossa Senhora de Fasma. Eu quero aproveitar aqui e desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais da nossa cidade de Cajazeiras, a mim, que sou pai, a vocês. Pois é, tenha um bom dia, e estamos sempre às ordens. Já é tradição na cidade de Cajazeiras, um esporte que vem gradualmente crescendo, a cada ano a gente vê, as pessoas da região também participando do Eco-Pedal Cajazeiras. Bom dia a todos, o evento de ciclismo vem crescendo há bastante tempo, que é um evento que reúne crianças, os pais, mulheres, então, enfim, a população cresceu em relação ao ciclismo. O evento de ciclismo aqui da cidade de Cajazeiras já vem pelo terceiro ano, é ser realizado pela Secretaria do Esporte, onde tem a colaboração de toda a área do ciclismo aqui, o logístico, os ciclistas da cidade também ajudam a secretaria nessa realização desse evento, e tem também a participação de ciclistas de todas as cidades aqui em Circo Vizinhas, né? Então, o secretarinho está de parabéns, por mais esse evento, esse ano, e com certeza, é seu terceiro de vários, né? Rapaz, é muito gratificante, viu? Além de você adquirir saúde, adquirir muita amizade. Você recentemente sofreu algum acidente, Justineiro estava aqui fazendo homenagem a você, quer dizer, vários amigos, quer dizer, mas foi na modalidade ou praticando esporte naturalmente? Foi na... é praticando, né? Na modalidade de bicicleta. Foi em 2020, aconteceu, aí passei... eu estou aqui pelo milagre. Foi... tive três paradas, passei... é... resumindo, três... passei quase três anos me recuperando, né? Aí voltei agora, a praticar o esporte. A praticar o esporte. E manter esse esporte, terceiro ano, a cidade de Cajazeiras, completando aí, seus 160 anos, inventando o Eco Pedal Cajazeiras. é muito importante pedalar, eu fui uma das primeiras ciclistas de Cajazeiras, mulher a pedalar, e o pedal, ele traz muitos benefícios, certo? Então, o sedentarismo não leva a gente a nada, eu já passei dos 50, e tive... é, minha menopausa foi muito boa, por quê? Porque eu pratico esporte, então o esporte é tudo na vida da mulher. É importante manter o esporte. É, o esporte, muito importante, e o ciclismo principalmente, né? Que... Olha, o ciclismo pra mim é tudo, eu amo o ciclismo.